Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, vim com novidades e trazer mais oportunidade para vocês, amigos, amigas, sacoleiras, sacoleiros, lojistas e atacadistas. Chegou o lugar de vocês comprar vestidos, blusa, direto do fabricante com aquele baratex que eu sei que vocês amam. Então vamos que vamos ao vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com amigos, amigas, famílias e também me acompanha, gente, lá no Instagram, é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima, sempre deixa o link na descrição. Também tem um kawaii que sempre eu posto novidades no kawaii também, é feiras de Pernambuco, Betânia Lima e tem um tiktok também, certo, gente? Então é isso, vamos ao vídeo. Olham só, amores, aqui eu estou com o Neide, bom dia, Neide. Ô, Neide, vocês enviam para todo o Brasil. Qual o pedido mínimo? A partir de 10 peças, pode misturar, mas qual o pedido? Olha que bom, né? Então eu vou mostrar aqui, né, amiga, as novidades. E olham só, amores, nós vamos iniciando mostrando aqui para vocês os vestidos curtos. Lembrando que ela trabalha com tecido viscolinho, que é aquele tecido maravilhoso, que não amassa, mercadoria de alta qualidade e são vários modelos. Ô, amiga, vocês trabalham com mais de quantos modelos de vestidos? Mais de 15 modelos, gente. E olha o baratex desse vestido, apenas 15 reais. Olha que baratex. Valor de atacado, apenas 15 reais. Em viscolinho. Olha esse outro modelinho, um modelinho mais lindo que o outro. Esse aqui eu esqueci de mostrar, olha. Ele tem regulagem na alça. Ele é lindo. Olha esse outro modelinho. Ele ultrapassa, né, amiga, aqui? Ele faz uma faixazinha, ó. Olha que lindo. Aí dá para você montar vários modelinhos nele, né? Aí tem essa parte de elástico para facilitar na hora de vestir. E essa estampa tá linda. E ele é no viscolinho. Lembrando que todos no viscolinho. Fica de 15 reais os curtos. Tem com manguinha também. Olha essa manguinha flecuma. Tá linda. Perfeita, gente. Muito linda. Esse é o modelinho aqui. Vem também, ó, com cordãozinho. Olha que lindo. Em viscolinho, viu, gente? É viscolinho. Vamos que vamos que tem mais modelo. Olha essa estampa como tá linda. Perfeita. Muito linda. Ele fica com essa partezinha aqui de elástico, né? Que dá para usar ombro a ombro e dá para usar fechadinho também, né, amiga? Opcional. Aí fica com essa parte aqui com cordãozinho. Lembrando que tem variedades de estampas. As estampas vão todas mescladas, né, amiga? Vai. Vai bem mescladinha. Vai ter esse outro modelinho também com regulagemzinha na alça, ó. Com essa partezinha aqui de ombro a ombro. Olha que lindo. E esse estampo é uma mais linda que a outra, né? A gente pira com essas estampas lindas, maravilhosas. E por apenas 15 reais, gente, é um presente, hein, para você levar para a sua loja. É um verdadeiro presente. Olha esse outro modelo como tá lindo, ó. Com babado. Olha esse caimento. Perfeito. E um estampo mais lindo que a outra. Olha essa outra estampa. Tá muito linda. Perfeito. E por 15 reais. Eles têm tamanho único? Tamanho único. Aí veste até que numeração? 42, 44. Ele veste de um 42 a um 44. Eles têm uns tamanhos bem amplos, certo? É maravilhoso esse tamanho, ó, gente. Esse é outro modelo. Esse é um outro estampo. Eu falei para vocês que é uma estampa mais linda que a outra, né? Olha esse modelinho, gente. Ele fica com uma manguinha, ó. Uma manguinha princesa. E olha o acabamento da mercadoria dela. Muito bem feitinha. Bem costurada. Bem trabalhada. Vai ter esse outro modelinho. Que ele é lacinho, ó. Com lacinho no peito. Olha que lindo. De alcinha. Perfeito. Muito fofo esse outro modelinho. Lembrando que tem muita variedade. São mais de quantas estampas, amiga? Semanalmente saem. Mais de 10 estampas. Mais de 10 estampas, gente. E uma mais linda que a outra. E olham só, amores. Agora nós vamos mostrar essa vitrine maravilhosa para vocês de longos. Os vestidos longos. Lembrando também que eles são num viscolinho. E tem uma variedade enorme de modelos. E olha esse baratex para atacado. Apenas 25 reais. Qualquer modelinho de longos, certo? Vai ter esse modelinho assim, ó. Com alcinha. Olha que lindo. Perfeito. Ele vai ter... É, amarração atrás, amiga? Não. Ele vai ter só o cordãozinho aqui. Vai ter esse modelinho. Olha essa manguinha como tá lindo. E esse elastex aqui na cintura. Que dá toda a diferença. Deixa bem ajustada na cintura. Deixa lindo, viu, gente? Esse modelinho assim de vestido. É perfeito. Vai ter esse outro modelinho também no longo. Com a manguinha princesa também, olha. No rosa. Olha como esse rosa tá lindo. E vai ter também um cordãozinho. Pra colocar na cintura. Lembrando que todos os longos estão no valor de 25 reais. No viscolinho. Tem esse outro modelinho. Olha, ele tem babadinho na manga. Que lindo. Perfeito. E o longo dela tem um comprimento maravilhoso. Perfeito. Esse outro modelo também de longo. Com lacinho no peito. Pra dar toda a diferença na peça. Uma variedade enorme de cada modelo. Tem várias cores, certo? Olha esse outro modelo como tá lindo, gente. Ele tem uma alcinha, né? Dá um lacinho pra poder regular. E ele fica com essa parte toda em elastex. Olha que lindo. Também deixa muito perfeito no corpo, né? Porque ele ajusta aqui essa parte do busto. E solta. Olha como fica lindo. Fica maravilhoso. Aqui já é um outro modelinho também de longo. Sendo com babado. Olha, ombro a ombro. E dá pra usar assim também, ó. É opcional pro cliente, certo? E é apenas 25 reais pra tacado. Bem baratex. Em viscolinho. Olha, uma variedade enorme de modelos. Olha isso, gente. Aqui na NF Moda Feminina, você também vai encontrar os longos estampados. Em estampas também. Tem lisos e estampados. Olha que lindo. Que perfeição. Vai ter eles, né? Também estampado com lacinho no peito. Vai ter ele com babadinho na manga. Vai ter ele assim, com alastec regulado na alça. Olha que lindo. Estampado e liso. Opcional pro cliente. Apenas 25 reais os tamanhos. Comprimento longo. Tem um tamanho único. Com as vestes 42, 44. Porque eles têm os tamanhos bem amplos, certo? Olha a variedade que vocês vão encontrar de modelos, né? São mais de 15 modelos. São mais de 10 estampas. Mais de 10 cores. Olham só, amores. Também na NF Moda Feminina, vocês vão encontrar cropped. Os cropped fica de apenas 12 reais. Também em viscolinho, certo? Viscose. Olha só, gente. Ele é em viscose. Só os vestidos que é viscolinho, certo? Os cropped é em viscose. E fica de 12 reais os cropped. Ela tem variedades de modelos. Uma variedade enorme de estampa. E vai ter também as blusas. As blusas, elas têm os tamanhos maiores, né, amiga? Elas vestem que tamanho as blusas? 48. Elas vestem uma numeração 48. Essas lindas blusas. E elas ficam num valor de apenas 13 reais. Olha que barato, gente. Só os 13 reais. Investindo até uma numeração 48 tranquilamente. E ela tem uma variedade enorme de modelos, estampas, cores. E tem lisas e estampadas, certo? E olham só, gente. Ela tem uma variedade enorme de estampas, lindas, maravilhosas, né? E também tem cores, que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. E sempre ela tem estampas novas, cores novas, né? Semanalmente saem cores e estampas, né? É. Olha, ela está bem abastecida aí pra atender vocês. Olham só, amores. As cores... Ela tem uma variedade enorme de cores também, que são lisos, certo? Então, tem variedades pra vocês. Então, amores, aqui está o cartãozinho da NF, Moda Feminina Confecções. O WhatsApp é 819-9106-1440. Ela fica aqui no Setor Amarelo, na Rua C, Box 118 ao 120. E no Setor Amarelo, Rua D, Box 117 ao 119. Ok? Enf, Moda Feminina Oficial, é o Instagram da marca, pra vocês irem acompanhar e seguirem muito. Ela sempre está postando novidades por lá, certo? Então, é isso, amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. compartilhar e também me acompanhar nas outras redes sociais. Instagram, Kawaii, TikTok. Espero por vocês, tá bom? Tchau! 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 Obrigado.